Fala pessoal, fiz essa aplicação aqui de DTFUV no azulejo pra mostrar a vocês a questão da espessura das linhas na prática, botando a mão na massa, vamos lá aqui, espessuras muito finas essas duas linhas aqui, a linha sai na impressão mas aqui não saiu nada, por quê? Porque ela nem gruda ela tá muito fina, não tem superfície de contato essa aqui chegou a grudar, mas ela não tem resistência mecânica passou aqui, ela desgruda, ok? então quando você vai fazer DTF, esqueça linhas ou letras que tenham essa espessura aqui eu tenho aderência mínima na colaranja 0.35 a 0.88, isso aqui é aderência mínima aqui só é recomendado que você faça com verniz sem verniz não fica legal aqui, aderência intermediária, também só é recomendado que você faça com verniz, ok? nessas espessuras, DTFs que vão ser aplicados em locais que não vão ter tanto atrito mecânico aqui, já é um DTF que você pode usar com verniz ou sem verniz, ok? pra um melhor resistência mecânica, use com verniz vou botar pra um carro, vou botar um copo pra lavar, use com verniz, ok? que aí ó, tem resistência mecânica excelente, tá? vai ser, vai ser, é, é, manuseado com bastante frequência com verniz, ok? é mais cara, verniz, é, mas é muito mais resistente do que o sem verniz, beleza? então, aqui só use com verniz aqui você tem a opção com ou sem aqui, de jeito nenhum esqueça, nem com nem sem já é só você me com aqui aqui ai